Com notícias aqui do Centro-Oeste de Minas, o prefeito de Cláudio, Reginaldo Freitas do PSB e o deputado estadual Lucas Lasmar da Rede, eles se desentenderam dentro de um camarote na Expo Cláudio Rodeio Festival no Parque de Exposições da cidade. No registro policial consta que foi verificado por todos os militares presentes no momento da ocorrência que os envolvidos apresentavam sinais de terem ingerido bebida alcoólica. De acordo com o boletim de ocorrência, o deputado estadual de Minas Gerais, Lucas Lasmar, que se apresentou com uma advogada e duas testemunhas, contou que ocorreu uma discussão com o prefeito Reginaldo Freitas sobre repasse de verba parlamentar para a cidade de Cláudio. Em determinado momento da discussão, o chefe do executivo teria dito que seria a autoridade máxima no local e que, por isso, mandava no município. O deputado rebateu e alegou que se o prefeito mandava no município, ele mandava mais, pois era deputado estadual. Bem, ainda segundo o deputado, nesse momento o prefeito de Cláudio partiu na direção dele e tentou lhe agredir com um soco. Lucas Lasmar ainda relatou que teve que se esquivar do soco e sentiu a mão do prefeito atingindo a sua barba de raspão. O deputado também contou que Reginaldo Freitas passou a lhe insultar com palavras chulas e de baixo calão. Já o prefeito Reginaldo Freitas, que também se apresentou com duas testemunhas, contou que estava no camarote e se encontrou com o deputado na porta do banheiro. Ele alegou que Lucas Lasmar lhe apontou o dedo quando discutiam sobre verba e repasse financeiro para a cidade, tendo o deputado dito que, por ser a autoridade máxima no local, teria mais poder do que o prefeito. Reginaldo ainda disse que o deputado estadual começou a empurrá-lo, inclusive esbarrando no óculos dele. O prefeito alegou também que, no momento que foi empurrado, foi se defender e tentou dar um soco no deputado, mas que não o acertou. Ainda consta no boletim de ocorrência que o prefeito Reginaldo Freitas afirmou que, por ser ele o chefe do executivo, qualquer autoridade que estiver em Cláudio tem que lhe respeitar. Quem manda mais aí, Edgar? Quem manda mais? Lamentável que a gente não teve condições de trazer a briga no ringue, no momento, a disputa de ego, de vaidade entre um prefeito e um deputado. Isso é a política do Brasil.